O bate-papo desta quarta-feira vai conversar e recebe aqui na bancada o prefeito de Vesfalha, Joacir Antônio do Sena, também a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Vesfalha, Elisângela Schneider Viteuter, que nós vamos falar sobre diversas pautas, começando com a correção das divisas do município de Vesfalha, a possibilidade da invalidação da emancipação e também em pauta o plano municipal do turismo. O prefeito, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Aline, bom dia, Fabiano. Bom dia, prefeito. E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Independente, cumprimento a minha secretária da Educação, Elisângela, e com isso cumprimentar todos os munícipes de Vesfalha. Secretária, bom dia, bom tê-la aqui também. Bom dia, Aline, bom dia, Fabiano. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui. Prefeito, deixa eu começar justamente com um assunto que causa uma certa preocupação em alguns municípios, e aqui no Vale são alguns listados, que é a questão da invalidação e da emancipação. A quem entenda que isto é algo que é impossível de acontecer. Existe essa preocupação? O que o senhor tem comentado com outros prefeitos de municípios também que supostamente correm esse risco, né? Ou é um assunto que já está, digamos assim, dominado e não há maior preocupação? Não, essa notícia veio muito forte, eu acho que foi um mês atrás, né? E que era para os municípios que foram emancipados na época de 96 até 2000, voltarem às suas cidades de origem. Estava, sim, cogitado, até porque foi o pessoal do... É uma decisão do Tribunal de Justiça, né? Isso, o Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal. Isso. E ele entendeu que aquela decisão teria que voltar. Mas o que nós fizemos? Nós tivemos ajuda muito grande, se mobilizamos todos os prefeitos que estavam envolvidos, os 30, né? E os dois, que eram o Coronel Pilar e Pinto Bandeira, que eles já teriam, então, essa decisão. Criamos um grupo no ATS e, desde a quinta de noite, já começamos a nos comunicar, pedindo ajuda. A CNM nos deu uma força muito grande, em nome do Paulo, a gente tem que agradecer. A FAMURS nos ajudou também bastante, demais, dá para se dizer assim. E assim nós já fomos conversando, ligando para o deputado federal, senadores, pedindo ajuda, né? Então, essa situação, ela meio que se reverteu, porque teria a lei que foi criada pelo Estado, que seria isso que estava impossibilitando, teria que ser criada no âmbito federal, né? Não poderia ser de baixo para cima, que é isso que eles estavam usando, né? Aí, tudo deu certo, porque foi uma mobilização muito grande e foi rápido. Então, hoje nós temos até um parecer do STF, dizendo que os municípios pequenos vão ter vida longa. Então, já teve a manifestação, já teve uma nota, eu até carrego comigo no meu celular, porque nos deu um alívio, sim. E também, eu não fiquei tão preocupado, porque eu entendo que esses municípios, eu pego, no caso, o de Vesfalha, é um município pujante, e tem uma história, né? A história tu não pode apagar, simplesmente porque alguém agora achou que entendeu errado o que foi colocado ali. Ele está criado, ele tem pessoas que ali trabalham, deixaram de trabalhar em outros lugares para viver na Vesfalha. Então, tu não pode, simplesmente, de um dia para o outro, voltar atrás. Ainda mais que já são mais, quantos anos tem Vesfalha hoje? Hoje nós estamos com 24 anos. 24 anos, né? Depois de tantos anos, seria um retrocesso para o município, não só Vesfalha, como outros municípios também. Exatamente. Eu só cito Vesfalha, mas assim, em todos os municípios, se tu tratar em saúde, educação, eu até conversei, demos entrevistas, que na educação, nós estamos a nível de colégios particulares. Eu até coloquei, visite as nossas escolas e vejam o que a gente oferta para os nossos alunos. Da mesma forma, na saúde e a nossa agricultura, né? Que hoje é o nosso caro chefe. Então, o município é bem estruturado, desde o primeiro mandato até hoje, a gente tenta tocar ele com bastante responsabilidade, né? Então, eu acho, acho não, tenho certeza que é impossível tu querer fazer, voltar para o teu município de origem, que é um retrocesso muito grande. E não tem como tu vai estragar a vida de muitas pessoas, eu acho, né? Vai dar, não tem como. Não tem nem como imaginar, né, prefeito? Fazer essa volta. Não. E quando a gente fala dessa correção das divisas, do que nós estamos falando? A correção das divisas vem desde o início da emancipação do município. Ali houve, como eles foram emancipados junto com os 30, teve uma divergência com essa parte da Berlim Fundos, que seria Boa Vista do Sul. Mas como o tempo era curto, parece que foi feito um acordo verbal, que depois seria ajustado, que a parte da Berlim Fundos são seis ou sete moradores, a área, ela pertence à Boa Vista do Sul, antigamente Garibaldi, né? Mas a produção e os munícipes sempre viveram a Vesfalha. Primeiro viveram imigrante, aí como veio essa parte de imigrante para a Vesfalha, nas divisas, hoje ele vive em Vesfalha, cultura, escola, produção. Mas como hoje consenso o IBGE, as divisas, elas ficaram muito vivas, né? Então o talão de produtor, ele não poderia mais ser tirado em Vesfalha. Porque a divisa do IBGE mostra que eles são Boa Vista do Sul. E como a vontade... E Vesfalha acaba perdendo com isso, né? Isso, nós perdemos essas pessoas que hoje vivem e querem continuar na Vesfalha, e também a produção, né? Uma produção bem grande. Hoje em área, Vesfalha era 63,6, com essa área de 1,4 quilômetros quadrados, que a gente acaba ganhando com a correção das divisas, nós passamos a ter 65,1. Então, é... Mas pra nós, o que vale realmente é a correção, pra deixar essas pessoas em dia. Senão elas teriam que fazer, arrendar um pedaço de terra na Vesfalha, pra poder ter esse talão. Claro. Senão eles teriam que fazer isso pelo Boa Vista do Sul. Ou seja, são moradores que tinham todos os atendimentos do município de Vesfalha, mas estavam arrecadando para o município vizinho de Boa Vista. Exato. E com a correção, agora fica tudo resolvido. Na realidade, eles usam tudo que é educação, saúde e Vesfalha, tudo que é parte de ajuda com Vesfalha, mas o talão ainda conseguiram manter, até bem pouco tempo pra cá, por Vesfalha, que não tinha essas correções do IBGE. Mas eu também aqui, não sei se posso deixar um agradecimento bem grande ao prefeito Roberto Schaefer, ao seu vice, né, o Romeu, e à Câmara de Vereadores de Boa Vista do Sul, ao Rabaioli, e também nós tínhamos uma conversa grande com a Patrícia Bagatini, que era vereador. Então, a gente tem que agradecer essas pessoas que eles viram que essa correção se fazia importante, porque os munícipes queriam ficar com Vesfalha. Então, eu acho que eles acabaram respeitando a vontade das pessoas, né. Estão felizes aí, vamos corrigir mesmo, que hoje eles perdem em áreas, estão perdendo, né. Que bacana. A produção não, porque nunca foi, nunca esteve com eles, né. Mas em áreas, sim. Isso a gente tem que deixar agradecer, porque é 20 anos, desde a emancipação do Vesfalha, que estão tentando e nunca conseguimos, né. Foi uma política da boa vizinhança aí, né, e deu certo, né, prefeito? Foi. O prefeito Roberto foi o primeiro prefeito de Boa Vista do Sul, eu morava, em Boa Vista do Sul. Então, a gente tem uma ligação muito grande, assim como o outro pessoal também. Então, foi umas conversas primeiros, a primeiro, né, onde a gente entendeu todos juntos que isso se fazia necessário. Bacana. Vamos falar de turismo, Fabiano? Vamos lá. Pauta importante, talvez nunca se falou tanto de turismo na nossa região quanto nos dias atuais, o que é uma boa pauta, uma boa iniciativa. E Vesfalha não fica de fora, tem elaboração de um plano municipal de turismo. Do que nós estamos falando, secretária? Bom, Aline, na verdade, nós já iniciamos esse trabalho antes da pandemia, né, porém, chegou todo esse cenário e nós tivemos que fazer uma pausa. E agora voltamos com o apoio do SEBRAE para justamente a elaboração do plano municipal de turismo. Vesfalha ainda inicia o seu trabalho nessa área, mas projetada até por esse cenário do Vale do Itacoari, como tu bem colocas, que está em ascensão, né, muito se fala em turismo, Vesfalha quer também surfar essa onda. Então, nós estamos iniciando esses trabalhos junto com o Conselho Municipal do Turismo, fazendo todo um diagnóstico dos potenciais, das fragilidades, enfim, dos pontos que precisam ser trabalhados para que Vesfalha também possa despontar no Vale do Itacoari, como uma possibilidade de turismo, né. Nós temos uma cultura única, o sapato de pau, ele ainda é elaborado lá, nós temos um senhor que ainda produz o sapato de pau, né. O nosso grupo de danças dança com o sapato de pau e nós temos o dialeto sapato de pau, que ainda é cultivado, né. Sem falar nas belezas dos interiores, que hoje tanto se busca nessa fuga das aglomerações, né. Então, a gente vê em Vesfalha essa possibilidade e é em cima disso que a gente está trabalhando, visando esse desenvolvimento. Secretária, o sapato de pau é uma característica muito forte, né, de uma região da Alemanha que parece que só tem o Vesfalha e talvez alguma coisa em Teutônia, é isso? Isso. Na verdade, alguns imigrantes, quando vieram da Alemanha, com a dificuldade de não haver calçados disponíveis na época, fizeram uso desse sapato de pau, que realmente é feito de madeira, né, como forma de se proteger da humildade, do frio, então. E na Vesfalha, isso ficou muito marcado, né, porque ainda havia pessoas que faziam, de fato, no dia a dia, uso do sapato de pau, na lida do campo mesmo, mas também o grupo de danças alemãs passou a fazer a utilização do tamanco como uma característica única. E o dialeto, que hoje ainda é falado, é muito peculiar e tem essa característica única, então, e fica com essa marcação, né. Até quem cultui e fala o alemão, que não é o sapato de pau, às vezes tem confusão, né, o pessoal não se entende muito. Exato. Exato. Eu, por exemplo, eu falo o alemão, eu falo o dialeto Hunsrik, né, e consigo entender alguma coisa do sapato de pau, mas não é a mesma coisa. O sapato de pau é um dialeto que acaba se aproximando do holandês, tem uma mistura ali entre o alemão e o holandês. Não tenho, assim, a didática para estar explicando todos esses pormenores, mas, para as pessoas terem uma ideia, ele se aproxima com a língua do holandês. E a ideia do Plano Municipal de Turismo é poder mostrar tudo isso para quem vem de fora. Exato. Então, como a gente vinha já inicialmente colocando, é fazer essa construção para justamente a gente poder mapear essas possibilidades, porque hoje, como o prefeito muito bem trouxe, Vestfalha é um destaque na área agrícola, nós temos produtores muito fortes, então, o intuito está sempre muito voltado à produção. E, por vezes, não se percebe que há outras possibilidades nesses cenários que podem vir a somar no dia a dia, inclusive financeiramente. Então, é todo esse trabalho que a gente precisa fazer e o plano tem essa ideia, de estar fazendo essa projeção de Vestfalha na área do turismo. Secretaria Elisângela, o ouvinte aqui, o Charles Edu, nosso ouvinte disse que a mãe dele, a dona Marlene, é descendente de sapato de pau e fala muito bem, eles que moram em Estrela. Mas, me perguntar, Vestfalha está muito próximo, faz divisa, pertencia à Teutônia, pertencia à imigrante ali, na junção, mas muito próximo de Boa Vista, então, faz divisa com Boa Vista, no pé da serra. Essa mistura de cultura, prefeito e secretária, do germânico, que é o sapato de pau, com o início de uma colonização italiana, que já em Boa Vista ali, já temos, prefeito, que morava lá, isso também é bacana, a gente poder, de repente, dar uma resgatada nessa questão. Sim, nós temos, nós ainda falávamos, há uma semana atrás, e o prefeito, quanto essa questão germânica e europeia, por assim dizer, porque temos forte a questão do italiano também, tem raízes muito presentes, da gente poder estar fazendo justamente esses resgates culturais de algumas das questões que hoje ainda são praticadas dentro do município, pelas famílias, e que a gente possa continuar cultivando isso com as novas gerações. Dentro dessa proposta de elaboração do Plano Municipal de Turismo, alguns encontros já aconteceram e ainda algumas ações estão previstas, estão acontecendo de forma remota, a comunidade está participando, ainda pode participar? A comunidade tem participado, como o trabalho está sendo feito de forma remota, não tanto quanto talvez aconteceria se fosse no presencial, mas nós temos um Conselho Municipal de Turismo muito ativo, então eles estão sendo muito parceiros nessa elaboração, e nós temos uma última etapa que vai ser realizada agora, na próxima sexta-feira, já de antemão, convido todos que se interessarem por essa área, que venham participar, que deem a sua opinião, porque afinal de contas, o plano é algo que é construído nesse coletivo, quanto mais opiniões, quanto mais ideias nós tivermos da nossa população, mais rico o plano será. Muito bem, bacana a gente ter a oportunidade de divulgar, ter organizado essa questão de turismo, acho que é isso que é o importante, isso que o Westphalia está fazendo, é organizar um plano municipal de turismo, dar a possibilidade de empreendedores investirem, o município dar condições dentro das suas possibilidades, o município não pode ele por si só fazer o empreendimento turístico que é necessário, mas dar condições para que isso ocorra e a formatação de um plano, dando incentivo e força, é fundamental. Eu acho que é uma construção, tu vai começando, dando pontapé inicial e depois vão aparecendo, nós temos vários lugares bonitos que hoje já são explorados pelo pessoal e eu acho que assim que tu vai implantando algumas coisas, depois tu vai dando sequência e o pessoal também vai aceitando essa proposta e, que nem falou, vem investidores, né? Vêm ideias novas e basta acatar a nossa cidade, assim, ela é bem caprichada, bonita, né? Eles tentam sempre manter limpo, pátios bem aromados, então, tudo chama atenção para, hoje nós temos bastante pessoas da cidade que compram uma área de terra e constroem casa lá para vir para a Vesfalha, então, eu acho que o turismo, na hora que ele começar, vai criar novas ideias e junto todos, junto com o plano, nós vamos colocar coisas bem legais também para a Vesfalha. Vou fazer um registro aqui, Aline, olha só. Bom dia, eu não conhecia a Vesfalha, mas um domingo de sol eu peguei minha família e fui conhecer. O prefeito está de parabéns, é uma linda cidade, é a Ilane de Teutônio, isso que não é longe, né? Teutônio ali, né? Eu confesso que faz alguns meses, que eu não entro na cidade, mas passo toda semana, né? Por atividades na serra, ali na rodovia e sempre achei o Vesfalha uma cidade muito simpática, muito bacana e parabéns a toda a comunidade que possa frutificar essa ideia do turismo aí, com certeza. Charmosa. Muito. Uma cidade charmosa. E eu queria lançar um desafio aqui que a Aline um dia pudesse usar um sapato de pauta. Olha só. Fica a dica. Ela que usa salto alto, né? Está acostumada. Duvido tu ter a mesma habilidade no sapato de pauta. Não, com certeza não tem, Fabiano, mas bem treinada, quem sabe a gente consiga, né? Fica aí o desafio lançado depois online, né? Prefeito, agradecer sua participação aqui conosco, desejar sucesso, secretária. Muito obrigada também pela vinda aqui no estúdio. E a gente aguarda, né, Fabiano, o retorno do prefeito e da secretária para contar as novidades do turismo local. Sempre nas horas de você, está bem? Foi um prazer estar aqui. A gente agradece a disponibilidade do espaço e sempre que fomos chamados estaremos aqui, sim. Muito obrigado. Muito bem, conversamos com o prefeito Joacir Antônio Docena, prefeito de Vesfalha, e também a Elisângela Schneider, Viteuter, ela que é a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto de Vesfalha. Muito bem.